. Ok. Ok. Que nervoso. Eu... não... não deu tempo de assimilar a fase. Não deu tempo de assimilar a fase, é isso. Ok. Ah, esse chiquinho na frente é brabo, hein. Tem que correr pra mim. Caraca, com como? Será que é com alljump? Pode ser, né? Hum... eu acho que é, cara, o alljump. Show, 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 show. Maravilhoso. É, esse foi o vídeo de hoje. Curta e grosso. E amanhã tem mais, hein. Amanhã tem mais uma fase aí. Então continue acompanhando. Se não se inscreveu, se inscreve. Vai compartilhando o vídeo. Que amanhã tem mais, beleza? São 100 dias dessa maratona aí. Falou, valeu e tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.